Seja bem-vindo a Inovatec! Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Salve, salve meus amigos RCNs! Começa agora pela sua TVC, canal HD 13.1. Alvivaço no Facebook, JP News NS, Facebook Cultura TVC, o seu programa esportivo de três lagoas. É papai, vou falar um negócio de vocês. Na internet tem uns caras que é um leão, ó, brabão. O ringador, mas ao vivo, é um gatinho. Ah, chuchu, aqui não, fi. Respeita o pai. Vamos falar hoje do Palmeiras, meu amigo. O Flamengo empatou no Finalmente, caramba! É a Recopa Sul-Americana. No Clássico Carioca, o Flamengo sapecou o Botafogo. E claro, vamos falar de uma prova que vai parar Mato Grosso do Sul e três lagoas. Vai se transformar no polo de natação de águas abertas. Meu fi, se Mato Grosso do Sul não tem praia, Mato Grosso do Sul tem o Sucuriú e o Paraná. É aqui na nossa casa. E essa prova vai entrar pra história. Então se liga, se você gosta de natação, preste bem atenção. Dia 13 de março, nós iremos falar dessa prova aqui em Três Lagoas. Se liga, meu fi, que o RCN Esportes está no ar. N Esportes. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Israel Espindola e agradeço. Anota aí, se você quer saber quem é que está aqui no ar. Israel Espindola. Vem, pai. Pode vir. Pode escolher corrida. Estou com o meu amigo Cândido aqui, que a gente vai puxar aí nos 10K para 4,44 de pace. Pedala também, filho? Pedala também. Vamos puxar aí em 70KM e vamos nadar também. Aí você que é o brabão da internet, vem, vem, acompanha a gente. 992-73-2760 é o nosso WhatsApp. Manda. Ô, diretor, cadê aquela música? Aquela música contente aí, diretor. 992-73-2760. Caramba, bicho, ninguém está mandando a nossa selfie, hein, diretor? O diretor nem está assistindo. O diretor nem está lá. Ele está, não sei onde que ele está. Nem não está mais lá. Mas, em compensação, no Facebook, o pessoal está animado hoje, hein? É quinta-feira. Quinta-feira, eu costumo dizer que não é bem aquilo que a gente quer. Mas está bem pertinho, filho. É questão de algumas horas, vai sextar, tá bom? Você pode participar comigo também. Aí, ó, está aí o endereço das redes sociais da Cultura TVC no Facebook e no Instagram. Fica à vontade para interagir conosco, tá bom? Ô, diretor, vamos começar falando aí já de campeonato carioca. O rubro negro venceu o glorioso por 3 a 1 no estádio Milton Santos com um amplo domínio, enfim, é, o português lá parece que colocou o time do Flamengo no lugar. Conta pra gente, Carol. Noite de quarta-feira foi de clássico no campeonato carioca. O Flamengo viveu uma noite para apagar resquícios de frustração e ressaca após a Supercopa do Brasil. Havia uma lupa sobre o trabalho de Paulo Souza por conta dos reveses nos únicos jogos contra clubes grandes. Mas a imponente vitória contra o Botafogo mostrou que o trabalho está nos trilhos e que o técnico tem obtido êxito em seu estratégico rodízio. O Flamengo foi dominante do início ao fim do jogo. Os primeiros 20 minutos, aliás, foram um massacre, com um gol marcado, uma bola na trave e um arremate defendido a queima-roupa por Gatito Fernandes. Os gols do rubro negro foram marcados por Pedro aos 9 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos, Gabriel Barbosa fez o segundo e, para fechar a goleada de Arrascaeta, no segundo tempo, marcou o terceiro. Depois da vitória no Clássico, o Flamengo já vira a chave para pegar o Resende no próximo domingo, às 16h, novamente no estádio Newton Santos. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para a Iracy de Jesus, para o José Luiz dos Santos, o Querria Camargo está aqui comigo, a Mariana Teres, Vânia Eloísa, o Neguinho Silva e a Lidnaua Barceli estão acompanhando aqui e já participando conosco no Facebook do JP News MS. Muito obrigado pela sua audiência. Ó, agora há pouco vocês viram aí o sorteio da explosão de prêmios, o cara levou para... ó, um direito de viajar, meu irmão. E com acompanhante, vai levar a patroa, aquela passeada e no Vasco da Gama. Que beleza, hein? Roda aí, diretor, o recado. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo, a Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Compra, me dá bem. Compra a explosão. Para concorrer, compre nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Mendes Produtos Automotivos. Mega Real. CR Cevete. Varejão das Baterias. Contrativistoria. Depósito de Gás Avenida. Ótica Estrela Dalva. E Stop Car. Brasil Medicard. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. E amanhã, e amanhã o nosso repórter cinematográfico, o Ricardinho, vai dar um show aqui de pisadinha. Passou o mês inteirinho treinando e ele falou assim, amanhã eu vou dar aula de dança da pisadinha no RCN Esportes. Então amanhã não perca, rapaz. Olha, amanhã imperdível. Tá certo, diretor? Diretor não tá nem aí pra mim também. Olha esse diretor. Olha, o Santos está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O Peixe derrotou o Salgueiro por 3 a 0 no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro. Asegurando aí uma vaga para encarar o Fluminense do Piauí, o OES, que jogam daqui a pouco, às 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília, lá no Albertão, em Teresina. Na vitória, assegurou o Alvinegro Praiano uma premiação de 1 milhão e meio, hein, Titio? Já pensou cair isso aí na sua conta? Que delícia, hein? O Clube Paulista já havia recebido aí 1 milhão e 270 mil por participação na competição. O Salgueiro teve direito aí a 620 mil reais. Que delícia, hein, rapaz? Que povo fala que futebol não dá dinheiro, hein? Ó, e na decisão da Recopa Sul-Americana, rapaz do céu, o Palmeiras, Tomou um suporco, mas no final o Veiga conseguiu empatar. Quem conta pra gente é a Carol. O Palmeiras lutou até o último minuto e arrancou um empate heróico contra o Atlético na briga pela Recopa Sul-Americana. Em Curitiba, o campeão da Sul-Americana ia batendo o bicampeão da Libertadores, mas na última jogada da partida, o Wesley foi derrubado na área e Veiga bateu pênalti para empatar o jogo na Arena da Baixada em 2x2. Os gols foram marcados por David Teranzi e Marlos marcaram para o Furacão, enquanto Jailson e Veiga fizeram para o Alve Verde. Com o resultado, o campeonato fica completamente aberto. Na próxima quarta-feira, dia 2 de março, no Allianz Parque, a partida promete ser também bastante equilibrada. Com o empate na partida de ida da Recopa, a decisão pelo título ficará para o Allianz Parque. Em São Paulo, quem vencer por qualquer placar ficará com a taça. Se houver um empate, também por qualquer placar, o jogo vai aos pênaltis. É, rapaz, o Palmeiras, depois desse Mundial aí, tomando sufoco, hein? Porque a maratona de jogos é exaustiva. Deixa eu mandar um abraço para a Valéria, a Sabrina, a Dias Dressa, a Rosilei, Satico, a Leila Silva, Renan Melo, Tereza e o Sérgio, João Barbosa, Cláudia Alves, o Divaldo Dias, Carlos Flasão e o Mauro Ueda. Todo mundo acompanhando aí. Obrigado aí pela sintonia, companhia. Você que está acompanhando a gente no facebook.com.br.jpnews.ms. O diretor, hoje é quinta-feira, hein? Está sabendo, né? Dia de estampar aquele Gatorade de cevada, hein, meu amigo? Rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar de natação de águas abertas. Rapidinho. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! De volta com o RCN Sports desta quinta-feira, meu amigo. Preste bem atenção nesta data, 13 de março de 2022. Três Lagoas vai entrar para a história deste país e deste estado. É a primeira prova de natação de águas abertas. Eu estou recebendo aqui o Tiago Rodrigues e o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, aqui do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, para falar para a gente aí sobre esta prova. Tiagão, parceiraço, valeu, muito boa tarde, obrigado pela sua vinda. Começo com você. Explica para este povo o que é uma natação, uma prova de natação em águas abertas. Boa tarde novamente. A natação de águas abertas é uma prova que participa e pode ser praticada em rios, lagos. E neste ano, dia 13 do 3, nós faremos no Rio Sucuriú. Já temos mais de 80 inscritos, é uma das maiores provas do estado. E nós estamos vindo com tudo. Equipes do interior de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul também está vindo para cá. Muita gente vindo. O diretor, inclusive, diretor, pode pôr na tela aí essas imagens que nós já fizemos a captação lá no Sucuriú, para vocês terem uma ideia do cenário lindíssimo que é Três Lagoas, onde os atletas vão se desafiar aí nesses dois percursos. Tiagão, fala para a gente aí desses dois percursos e como será sinalizado. A prova vai contar com dois percursos. De um quilômetro, para o pessoal mais iniciante, e três quilômetros também. O percurso vai ser delimitado com boias, um perímetro todo assegurado pelo Corpo de Bombeiros, que vai estar nos ajudando com a parte total de segurança. E... Show de bola. É show. Deixa eu falar para o Tenente Cândido agora, aproveitar aí, já que esse... Falou do percurso de três e de mil metros. Galera, depois que a Marcela foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos lá, essa vontade, a galera que faz natação, falou assim, por que não realizar uma prova aqui em Três Lagoas, diante deste cenário que nós temos aqui? Diante deste paraíso que nós temos aqui? É no quintal da nossa casa. Então, resolvemos aí movimentar essa galera que gosta da natação para fazer essa prova aí de mil e três mil metros de natação de águas abertas. Agora, Tenente Cândido, muito obrigado pela sua vinda também, boa tarde. É bom ressaltar que a prática esportiva requer cuidados e no dia do evento vai ser assegurado aí pelo quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes. A gente, em parceria aí com o Tiago, ele, quando resolveu fazer a prova, essa prova era para ser feita lá no início, no ano que iniciou a pandemia, né? E a gente adiou por conta da pandemia, até porque estava tudo proibido. E o Corpo de Bombeiros Militar, através do quinto grupamento de bombeiros, a gente vai estar dando todo o suporte para a prova, a gente vai estar fazendo a segurança no dia do evento, juntamente com os parceiros que a gente já está contactando aí, que a gente sabe que tem um conhecimento já da área, né? Então a gente vai sim fazer toda a segurança do evento. Agora, Tenente Cândido, parece que lá no, aqui no quinto grupamento, a gente tem um militar que é triatleta, vai competir no dia ou não? O Rony é a inspiração para todos nós, né? A gente vai começar a conversar com ele de corrida, não dá para conversar. Falar de água com ele, parou. Falar de bike, então, ele espanca. Não, o Rony é uma inspiração, ele é triatleta, né? Ele tem aí altas conquistas aí no esporte do triatletismo do Brasil e já está classificado até para uma prova do átulo no exterior. Que legal! A gente sempre está em contato com o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, principalmente na época do verão, já para falar de segurança nessa questão aí de água. Então, hoje, quando a gente foi resolver falar desta prova que acontece aqui em Três Lagos, a gente também resolveu buscar aí, trazer o Tenente Cândido, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, justamente para você que está em casa aí, já falar assim, Poxa, é uma prova que não é para qualquer atleta, não é para qualquer tipo de pessoa iniciante, porque é uma prova de natação. A pessoa tem que ter já um conhecimento, já tem que ter já um tato com a água. Pessoas que nadam em piscina e vai nadar nas águas abertas, é totalmente diferente o ambiente. Por isso a gente trouxe o Tenente Cândido para falar aí justamente. Porque agora, final de semana, calorão vai pegar, o pessoal gosta muito de ir lá para o lado do cascareiro. Tem que tomar cuidado, não é mesmo, Tenente? Então, sempre procurar, a gente fala por dezenas e centenas de vezes, a gente sempre tem que procurar locais onde tem a sinalização de segurança, onde tem os guarda-vidas. Por quê? Porque a gente sabe que um descuido, a gente pode ter uma tragédia para uma família, né? Então, a gente, nessa prova, a gente vai estar fazendo toda a questão da sinalização. Os atletas vão ter um balizamento aí que, eu conhecendo o Thiago, a gente sabe que vai ser coisa de outro mundo, uma segurança tranquila. E mais ainda, e mais ainda, quando a gente fala de sinalização de segurança, não é só sinalização de acesso, sinalização de delimitação de área. Também de profundidade, dos riscos que tem que ter, até riscos submersos, a gente tem que sinalizar por conta disso, entendeu? Tá certo, Tenente. Muito obrigado. Passa aqui para o Thiago. Ô, diretor, vem aqui, diretor. Eu vou pedir para você dar para pausar aqui naquela imagem aqui, quando a gente está nadando. Deixa eu passar aí. Esse canal aqui é fenomenal. O melhor canal do Brasil. Diga, ó. Deixa para lá. Pode acelerar um pouquinho, diretor. Aqui, diretor. Você já consegue pausar aquela imagem? Só para a gente falar um negócio aqui para o pessoal de casa. Aqui, essa mesmo. Pode pausar aqui. Aí, ó. Pausa. Pausa, infeliz. Não vai pausar. Não sabe o que é pausa, né, diretor? Obrigado. Eu estou pedindo só para o senhor pausar, meu diretor. Eu te amo. Diretor, você é lindo. Obrigado. Aí, diretor. Obrigado. Gente, isso aqui se chama boia de segurança. Está vendo? Laranjadinho, verde. São boias de segurança. O que ela serve? Ela serve justamente como sinalizador para que as embarcações possam ver que tem atletas nadando e também ela dá a segurança para o atleta. Vocês podem perceber que quem fez a foto está numa embarcação, porque nesse dia aí que a gente foi fazer essas imagens, a gente levou uma embarcação justamente também para fazer a segurança dos atletas que estavam nadando no rio Sucuriú. Então, meu amigo, não tem nada assim de chegar, pular e fazer, não. É tudo bem calculado. São pessoas experientes, que sabem o que está fazendo. Inclusive, isso aqui, deixa eu mandar um abraço para o Sargento Antunes, ultramaratonista aquático. O cara nada 24 km na água. É um monstro na água. Aqui, quem está aqui comigo aqui na frente aqui é a Cíntia, triatleta. Está se preparando agora em março, inclusive. Acabou essa prova das águas abertas aqui em Três Lagos. Vai para o Rio de Janeiro participar da sua primeira prova de triatlo. E aqui, Titio, chuta. Ó, camisa 10, pai. É nada, é o parque. Tiagão, para a gente encerrar, onde é que eu faço as inscrições? As inscrições serão feitas pelo site WX, wxassessoriaesportiva.com.br. Também temos informações pelo Instagram. No final você vai conseguir acessar pelo link e fazer a sua inscrição. Show de bola. Então, segue aí, arroba travessia do Sucuriú, é no Instagram. Segue lá no arroba travessia do Sucuriú, todas as informações desta prova que vai ser um sucesso. Fechou? Mais de 80 atletas já estão inscritos. Atletas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Esse interiorzão de São Paulo vai descer em massa. Aí, dou um recadinho para os meus amigos políticos, prefeituras, secretarias. 80 atletas, tá? O Brasil vai vir aqui em Três Lagoas. Ô, meu amigo, tem que mandar um abraço para o Juninho da Brasel, que também é parceiro aí desse evento. Prepara o restaurante, Titio. Prepara o restaurante e também os hotéis, porque depois que nadar, meu amigo... Olha, meio dia e 46, desde as 5 da manhã. Aí você faz uma prova de natação. Rapaz, um boi é bem pouquinho, viu? Então, Juninho da Brasel, um abraço. Obrigado por você ter abraçado a causa. O netão da Aquavida também abraçou a causa. A Human, que está organizando o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, dando todo o suporte de segurança à Polícia Militar Ambiental do Capitão lá, Gabriel, que vai também estar no dia ali, só para fazer aquela segurança também, que nós já vamos estar com o quinto grupamento, mas a Polícia Militar Ambiental também estará presente aí para assegurar que essa prova vai ser um sucesso. Aqui na câmera 3, já, diretor? Tiagão, obrigado, meu irmão. Sucesso. Valeu, Zé, obrigado. Valeu, Zé. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809.